O que eu penso comigo Estamos juntos e misturados O meu bem, quero ser seu namorado O meu corpo está me querendo encontrar o seu amor O swing todo me leva O meu ser Me leva amor, eu venho querer Me leva que assim fico novo com você Me leva amor, eu venho querer Me leva que assim fico novo com você Várias queixas Várias queixas de você O que eu penso comigo Estamos juntos e misturados O meu bem, quero ser seu namorado Várias queixas de você O que fez isso comigo Estamos juntos e misturados O meu bem, quero ser seu namorado Me leva mais alto O que fez isso comigo O que fez isso comigo Obrigado.